Música Fala meus amigos, boa tarde, todo mundo bem? Tivemos um problema aqui pra fazer a conexão anterior, mas agora parece que tá tudo certinho Como é que tá todo mundo aí? Vini Durães Quem mais? Eide Freire, acabou de entrar ali, um abraço Bruno, valeu Bruno Dividimos a jornada aí durante a tarde inteira, agora mais um pouquinho aqui Quem mais? Tem alguém fora de Montes Claros aí? Dá um alô pra gente, pra que a gente possa mandar um abraço pro pessoal Leonardo, e aí Léo, beleza cara? Tranquilo, outro que dividiu a tarde com a gente Tônia Ramos, Santa Catarina, seja bem-vinda Tônia, muito obrigado Salvador, Advocacia Criminal, Tiago de Salvador, isso aí Tiago, valeu cara, um abraço Obrigado pela presença também Quem mais? Bocaiúva, Jéssica, isso aí Jéssica, um abraço Quem mais gente? Pessoal da galera de Montes Claros aí, nossas turmas Vão diminuindo o áudio aqui, pra gente trocar uma ideia rápida com vocês hoje Nesse final de tarde da segunda-feira, não é isso? Quem mais? Gente, seguinte Nós estamos aí retomando, né? As nossas aulas A jornada de aulas De estudos Muitos Mery, obrigado pela presença Mery Nanda Vinícius, saudades de suas excelentes aulas Obrigado, Vinícius Gente, seguinte Embora muitos aí não estejam dispostos a encerrar as férias não Alguns só depois do carnaval Na verdade, o país parece que tem isso aí como quase um costume De voltar a funcionar somente depois do carnaval Rafa, isso aí Rafa, um abraço Mas, na verdade, algumas instituições de ensino As aulas já foram reiniciadas hoje, na segunda-feira Eu, a partir de quarta-feira, já tenho alguns horários com algumas turmas Será um prazer pra mim Confesso pra vocês que Pra mim, as férias já deu o que tinha que dar Tô com muita vontade de trabalhar Com saudade da sala de aula Embora o escritório já esteja funcionando desde o início do ano Mas as nossas salas de aula Vamos ver se essa semana a gente retoma os estudos Boa noite, Rafa Agora o seguinte Curiosamente Nós temos alguns temas que a gente separou pra vocês Que nós pretendemos estar discutindo Boa noite Everlânio O nome não veio correto Depois você corrige aí pra mim, por favor Camila Alquiminha, um abraço Camila sempre presente aí com a gente também Vini Caldeira Quem é Vini Só vem o e-mail, gente Depois vocês falam o nome completo pra eu cumprimentar, tá joia? Cumprimentar todo mundo aí que tá com a gente aqui O nome tá certo Everlânio Beleza, Everlânio De onde? Manda pra nós aí a cidade onde é que você está Pra gente dar um alô pro pessoal seu Tá joia? É estranho mesmo É nada É questão de costume Depois que a gente acostuma, fica tranquilo Com certeza você deve ter apelido E depois a gente te chama pelo apelido e fica certo Fortaleza Isso aí Valeu, Everlânio Fortaleza Um grande abraço pra você Janeiro Fortaleza Creio que aí deve estar bem atrativo, né? Pois é Quem sabe a gente aproveita um janeiro desses aí E vai visitar Fortaleza Gente, seguinte É... Como eu estava dizendo pra vocês Início de semestre A gente separou alguns temas Que a gente pretende estar discutindo O nosso objetivo é trazer pra vocês Algumas discussões Doutrinárias Acerca do direito penal Processo penal A prática Do processo penal Né? Mas Lembrando que Quem não assistir aqui Ao vivo Pode assistir nas próximas 24 horas E ainda assim Se você não assistiu Esse vídeo Estará no nosso site Tá? www.arlenfreireadvogados.com.br Você pode entrar lá Tem uma área acadêmica Você entra Se cadastra E acompanha com a gente Lá também Tá joia? Estaremos aí Trazendo alguns temas Bem interessantes Alguns Nós estaremos direcionando Para o ritmo Das nossas aulas Na graduação Outros do nosso cotidiano E em razão E em razão disso Essa semana Eu tive a oportunidade De esclarecer Para uma acadêmica Que me fez um questionamento E por entender Que o questionamento dela Foi muito interessante Suscitou um debate Uma discussão Muito válida Muito rica Resolvi trazer Trazer esse tema Para o periscopio de hoje Algo bem simples Bem leve Típico de uma retomada De aula Sem nada muito pesado Muito complexo Apenas uma reflexão Para não passar em branco O nosso retorno Nesse início de 2016 Então vamos lá Qual é a proposta Hoje O que eu quero falar Para vocês Para quem já me conhece E acompanha o nosso trabalho Sabe que eu ministro Aulas de direito penal E de processo penal E esta semana Encontrei uma ex-aluna Que já foi minha aluna Na matéria de direito penal E agora vai ser minha aluna Em processo penal E ela então Manifestou-se para mim Com a seguinte pergunta Professor O processo penal É muito diferente Do direito penal Ou é igual O processo penal É mais difícil Que o direito penal Ou é mais fácil Eu não poderia explicar Para ela Dar uma resposta Para ela De forma objetiva Eu teria que esclarecer Um pouco mais Porque vejam bem Falar A diferença Entre direito penal E processo penal Por mais que seja Básico Para alguns Mas sobretudo Para a comunidade acadêmica Ainda é algo É um caminho espinhoso Não é tão simples Separar o que é Direito penal Do que é processo penal E na prática penal Isso tem uma relevância Muito grande Porque embora Muitos colegas Saibam distinguir Com muita facilidade O que é direito penal Direito material Poucos deles Entendem A repercussão Que isso tem No ramo processual Quando nós falamos De coisa julgada Porque poderíamos Estar falando De coisa julgada Formal E coisa julgada Material Pois bem Toda essa discussão Inclusive a explicação Dada a nossa aluna Suscitou O interesse De trazer para vocês Essa discussão Em uma breve explicação Um breve resumo Mas de forma Que esclareça A todos Desde aqueles Ainda na atividade acadêmica Como também Os nossos colegas Da área profissional Então vamos lá O que é direito penal O que é processo penal A diferença entre eles O direito penal Nós temos Para entender O direito penal Que explica um pouco Da teoria Do crime mesmo Nós temos Condutas Realizadas Na sociedade Pelo homem Que com o passar Do tempo A sociedade Não admite mais São determinadas Condutas Que a sociedade Admitiu Durante muito tempo E num determinado Momento Não se admite mais A sociedade Ao inadmitir Determinada conduta Ela reprova Essa conduta E passa Em alguns casos A atribuir Essa conduta A característica De crime Ou seja Essa conduta Que até então Não era crime Passa a sê-lo Nos termos Do artigo primeiro Do código penal Não há crime Sem lei Anterior Que o defina Ou seja Uma conduta Ela só Será crime Depois que Uma lei Vier E disser Que essa conduta É crime E por ser crime Logicamente impõe A ela Uma sanção Que a gente chama De pena Daí o direito Chamar Direito penal E por se tratar De crimes Alguns Se referem A direito Criminal Ciências Criminais Pois bem Lembrando Que A lei Que cria crime Tem que ser Uma lei Federal Uma lei Nascida No seio Do congresso Nacional E se nós Voltarmos lá Na teoria Do direito Constitucional Nós vamos entender Que lá no congresso Nacional Nós temos Os representantes Do povo E os representantes Do estado O senado Representando O estado E os deputados Federais Representando O povo Os dois Em conjunto Elaboram As leis Portanto Posso afirmar Que uma legislação Que estabeleceu Como crime Uma determinada Conduta É fruto Da vontade Do estado Em comum Acordo Com a vontade Do povo Pois bem O direito penal Então É a norma Responsável Por estabelecer Quais as condutas Que serão Crime E a pena Que cada uma Delas Será aplicada A pena aplicada A cada uma Dessas condutas Então eu posso Dizer pra vocês Que o direito Penal É o direito Que refere-se A matéria Do crime Como assim Cabe ao direito Penal Cuidar Da matéria Da matéria No sentido físico Mesmo De ser Crime Aquelas condutas Tipificadas Como crime Serão Tratadas Pelo direito Penal Daí dizer Que o direito Penal Trata Da matéria Por isso Alguns doutrinadores Hoje nem tanto Mas durante muito Tempo Já num sistema Mais clássico Uma doutrina Mais clássica Referia-se ao direito Penal Como direito Material O direito Penal É o direito Material E atualmente Alguns doutrinadores Ainda se referem Dessa forma A própria Jurisprudência É possível A gente observar Em alguns votos Essa terminologia Direito Material Por que direito Material? Porque vem da matéria É a parte do direito Responsável Por tratar Da matéria Que é a conduta Humana Tipificada Como crime Tudo bem Muito bacana Até então Eu sei Que o direito Penal Seja ele No código Penal Ou as leis Extravagantes Aqui eu posso Citar como exemplo A lei 11.343 De 2006 Que estabelece Os crimes De tráfico De drogas Eu posso Estabelecer A lei 4.565 4.865 De 65 Fala dos crimes De abuso De autoridade Nós podemos Falar dos crimes Contra o código Contra o consumidor Nós podemos Falar dos crimes Contra a lei De crimes ambientais Lei 9.605 De 98 Então toda lei Que traz Um crime E a ele Uma sanção Que é a pena Essa parte Da lei É uma lei Material É o direito Material É o direito Penal Que está Regulamentando Aquelas condutas Que a sociedade Passou a entender Que deveria ser crime E portanto Sujeitas a uma punição A uma pena Pois bem Se nós observarmos Nós temos Um determinado artigo No código penal Como por exemplo Artigo 155 Do código penal Subtrair para si Ou para outra Em coisa alheia Móvel Isso é Crime de furto Pena de 1 a 4 anos Gente Observem que interessante Me permitam aqui Fazer uma brincadeira Que normalmente Eu faço em sala de aula Subtrair Para si Ou para outra Em coisa alheia Móvel É crime A lei Estabeleceu Essa conduta Como crime E a ela Tipificou uma pena De 1 a 4 anos Mais multa Ou seja Quem pegar Para si Em coisa alheia Em coisa alheia Móvel Vai responder Por furto E a pena Pode ser De 1 a 4 anos Mas se nós analisarmos Como eu estava dizendo Na brincadeira Que faço em sala Se eu subtrair o celular De um de vocês Eu pego o celular E você diz o seguinte Professor Esse celular é meu E eu respondo Para você Eu sei Professor Você não pode pegar Meu celular Vou responder Para você Eu sei Professor Mas você pegou E portanto Eu posso chamar A polícia E você vai responder Por crime Pena de 1 a 4 anos Eu sei Eu vou continuar Com o seu celular Eu sei Que eu estou sujeito A pena de 1 a 4 anos Mas o direito penal Acabou ali O direito penal É incapaz O direito penal É incapaz De efetivar A sanção Que ele mesmo Previu O direito penal Estabelece pena De 1 a 4 anos Para quem furtar Tudo bem Eu furtei E aí Cadê a pena Isso não é automático Como interruptor De energia elétrica Onde eu vou lá Aperto Acende a lâmpada Eu aperto de novo Apaga a lâmpada Então eu peguei o celular Você aperta um botão E eu apareço preso Não Isso aqui não é desenho Do pica-pau amarelo Não é Onde tudo acontece automaticamente Mas vejam só Por que que eu estou brincando Com essa informação Para mostrar para vocês Que é aí onde surge a necessidade Do processo penal O processo penal Então vem a ser a disciplina Que vai qualificar o direito penal A disciplina de processo penal É aquela que vai efetivar Aquilo que o processo penal Aquilo que o direito penal estabeleceu Como assim Porque o processo penal É a disciplina Onde nós teremos as regras Para fazer valer Aquela previsão do direito penal Direito penal Artigo 155 Furto Pena de 1 a 4 anos Acabou o direito penal Acaba ali Só que o processo penal Vem e estabelece Prisão em flagrante Responde a um processo Responde a um processo Uma ação penal Depois uma sentença condenatória Depois dessa sentença condenatória A execução da pena Portanto Se nós observarmos É lá no processo penal Que existe Que está presente Que estão presentes As regras Que vão fazer Valer o direito penal Que vão efetivar A norma penal Eu poderia dizer De outra forma O direito penal Não sobrevive Sem o processo penal Porque o processo penal Como o próprio nome Já fala Processo É um caminho A percorrer É um conjunto De atos Sequenciais Que vai efetivar Aquilo que o direito penal Estabeleceu Ou seja Lá nós teremos Como prender Como denunciar Como processar A pessoa Como julgá-la Como condená-la Como mantê-la Presa Cumprindo a pena Então Eu posso dizer Que o processo penal É onde nós temos As regras Que efetivam O direito material Na verdade Se vocês analisarem O processo penal Sendo esse conjunto De regras É como se eu pudesse dizer São as regras Do jogo E daí Se essas regras É que fazem O direito penal Ter sentido A partir de agora Se eu falar assim Peguei seu celular Aí você fala Professor isso é furto Pena de um a quatro anos Eu por mim O direito penal Não faz nada comigo Aí chega o processo penal E fala assim Esteja preso Ou seja Prisão em flagrante Artigo 301 Do código de processo penal Agora o processo penal Veio e fez valer Aquilo que o código penal Tinha previsto Eu posso afirmar então Que o código de processo penal Qualifica o código penal Aí surge um conceito Utilizado ainda Em algumas universidades Mas já abandonado Pela doutrina majoritária Mais moderna Que é o conceito Do direito substantivo E do direito adjetivo Se o direito penal É aquele Que trata da matéria Que a sociedade Entendeu ser crime Ser uma conduta Reprovável Se o processo penal É aquele Que faz O direito penal Ter sentido Se o processo penal São as regras Que qualificam O direito penal Vamos nos lembrar Das nossas professores De português O que qualifica O substantivo É o adjetivo Então eu posso afirmar Diante desta lógica Que o direito penal É o direito Substantivo Porque trata da matéria E o direito Processual penal É o direito Adjetivo Porque qualifica O substantivo O direito adjetivo É aquele Que faz O direito Substantivo Ter sentido Sem o direito Adjetivo O direito Substantivo Não teria Nenhum sentido É como se eu Dissesse pra vocês O carro É o direito Material É o direito Penal Agora O carro Motor 1.8 Que funciona A gasolina Que funciona Sim Eu estou falando Das regras Do processo penal Eu estou falando Dos adjetivos Desse substantivo Eu estou qualificando Substantivo Então agora Fechando a linha De raciocínio Direito material Direito penal Porque é a matéria Portanto Denominado pela doutrina clássica De direito Substantivo Processo penal Direito adjetivo Aqui surge outra terminologia O processo É o direito Formal Por que formal Porque refere-se A forma De fazer O direito Processual Traz as regras De como Fazer De como Efetivar O direito penal Então eu tenho No direito Processual penal A forma De fazer As regras Do jogo Como jogar Então eu tenho Direito processual Também chamado De direito Formal Ou Também chamado De direito Adjetivo Beleza gente Estão entendendo Eu quero saber Cadê os coraçõezinhos Que até agora Eu não vi nenhum aqui Os coraçõezinhos Não apareceram ainda O que que tá acontecendo aí Vai aparecer Coraçãozinho aí Ou o sistema Não tá funcionando Vai dando um alô Aí pra mim Pra eu ter noção Se o sistema Não tá travado De repente Eu tô falando Que sozinho O sistema Tá travado Tá joia As vezes eu foco Aqui na câmera E não vejo As pessoas Que estão entrando Mas aí ao final A gente troca uma ideia Ouve de vocês Algumas opiniões Perguntas Tudo bem E aí manda um abraço Pra todo mundo Bom Pra finalizar então O nosso raciocínio Veja bem Direito penal Direito material Janaína Seja bem vinda Meu anjo Um abraço Direito material É o direito penal É o direito substantivo Eu tenho No direito processual O direito formal O direito adjetivo Tudo bem Essas terminologias Quando vistas Por vocês É interessante Que vocês saibam Diferenciar Vejam bem Algumas leis São o que a doutrina Chama de mistas Porque elas Têm as características Do direito material E do direito formal Na mesma lei Observem O código penal É só direito material O código de processo penal É só direito formal Agora A lei 11.343 De 2006 A chamada Lei de drogas Ela é uma lei mista Ela tem Lá no seu artigo 33 A tipificação Do crime de tráfico De drogas Então é direito material Está tratando Da matéria Do crime Temos no artigo 50 Por exemplo O início Do procedimento A partir do artigo 50 Explica Para o julgador Como deverá ser O procedimento Para julgar Uma pessoa Que estava Traficando drogas Então ali Está tratando Das regras Do processo As regras do jogo De como fazer De como condenar Então vejam bem Essas regras Do direito Só um minutinho Gente Tive um probleminha Aqui na transmissão Mas parece que já voltou Ao normal Essas regras Do direito Processual Que estão na lei São direito formal Então observem Eu tenho Na mesma lei 11.343 Direito material E direito formal Tudo bem? Para encerrar A nossa aula A discussão Mais interessante Que nos Incentivou A trazer Essa matéria Para vocês Quando o juiz Profere Uma decisão Fundamentada No código penal Nós estamos Falando Só um minutinho Gente Só um instantinho Vamos lá Vamos continuar Tudo beleza Tudo beleza aí gente Todo mundo está Captando Então vamos continuar Vejam bem Quando o juiz Profere uma sentença Uma decisão Qualquer Ok Beleza Verlani Quando o juiz Profere uma decisão Qualquer E essa decisão Ele fundamenta Em regras Do direito material A partir do momento Que essa decisão Não comportar Mais nenhum recurso Eu estou falando De coisa julgada Material Por exemplo O juiz Coloca na sentença Assim Condeno O Arlen Freire Barbosa Nas iras Do artigo 155 Do código penal O juiz Me condenou Por furto Artigo 155 É código penal Código penal É direito material É a matéria De que trata O direito Que são As condutas Que a sociedade Entendem Que devem ser Reprovadas Tudo bem O juiz Me condenou Artigo 55 155 Do código penal Se o meu advogado Não recorrer O promotor Não recorrer Essa sentença Transita em julgado Como ela foi Fundamentada Em direito Material Ela faz Coisa julgada Material Em regra Eu estou Falando Em regra Eu estou Falando De coisa Julgada Material Que é Portanto Irreversível Se o juiz Me absolver O promotor Não pode Por exemplo O juiz Me absolve Alegando Que eu Agir Legítima Defesa Artigo 25 Do código Penal O promotor Não pode Entrar Com outra Denúncia Não Ele não Pode Ajuizar Outra Denúncia Contra Porque essa decisão Faz coisa julgada Material A coisa julgada Material Sacramentou O A Jurisdição E Uris De série A coisa julgada Material Colocou uma Par De cal Sobre a Discussão Aqui não se Discute mais Se o Arran Furtou Não O juiz Entendeu Que ele Furtou Em estado De necessidade Artigo 23 Do código Penal Código Penal Direito Material Coisa julgada Material O promotor Não pode Denunciá-lo Novamente Ainda Que venha Até Outras Provas Não Pode Acabou Porque o Direito Material Depois de Transitado Em julgado Ele é Imutável Em regra Porque nós Temos a Revisão Criminal Mas isso É uma Matéria Para um Outro Momento É uma Matéria Para um Outro Assunto Agora Observe O promotor Oferece a Denúncia O juiz Dá uma Decisão Falando o Seguinte Não Recebo A denúncia Por não Estarem Presentes As condições Da ação Do artigo 395 Do código De processo Penal De novo Promotor Oferece a Denúncia O juiz Rejeita A denúncia Fundamentando Que não Estão Presentes As condições Da ação Do artigo 395 Do CPP Observem Comigo Código De processo Penal Direito Formal É a Maneira De fazer O promotor Então Transitado Em julgado Essa decisão Digamos Que o promotor Não recorreu Dessa decisão E o processo Foi definitivamente Arquivado Porém O promotor Providencia Aquelas condições Da ação Que estavam Faltando E denuncia Novamente Pelo mesmo Fato Ele pode Lógico Que pode Sabe Por que pode Porque nós Estamos falando Aqui de coisa Julgada Formal O juiz O juiz Não disse Que o Arlen É culpado Ou inocente O juiz Disse A maneira De processar O Arlen Está errada A forma De fazer Está errada Daí dizer Direito Formal As regras Do código De processo Penal Não foram Cumpridas Então Todas as Vezes Que a decisão For fundamentada Em regras Processuais Nós estamos Falando De direito Formal E como tal Faz coisa Julgada Formal A diferença Da coisa Julgada Formal É que a coisa Julgada Formal Não sacramenta O direito Não acaba Mesmo Porque Em nenhum Momento Ela disse O direito Porque dizer O direito Exercer A jurisdição E uris De série Dizer o direito É no direito Material Aqui no direito Formal Não diz O direito O direito Formal É apenas Para ensinar A fazer Ensinar Dizer O direito Lá no direito Penal Então A decisão Do juiz Que rejeita A denúncia É coisa Julgada Formal A decisão Do juiz Que recebe A denúncia É coisa Julgada Formal A decisão Do juiz Que indefere A oitiva De uma testemunha É coisa Julgada Formal A decisão De pronúncia Lá na primeira fase Do rito Do júri É coisa Julgada Formal Gente Isso é muito Importante Sobretudo Para quem vai Para a segunda fase Da prova Da UAB E vai fazê-la Em penal Embora Essa já Aconteceu Mas nas próximas Provas Fiquem muito Atentos a isso Coisa julgada Formal Coisa julgada Material Para finalizar Coisa julgada Material É enfrentada Na sentença Coisa julgada Formal Nas decisões Interlocutórias Que é uma matéria Que nós podemos Enfrentar Num outro momento A diferença De sentença E de decisão Interlocutória Bacana? Espero que tenha Ficado claro Que tenha ajudado Vocês Caso permaneça Alguma dúvida Sobre direito formal Direito material Mande um e-mail Para mim O Arlen Com M de Maria No final O Arlen Arroba O Arlen Freire Advogados .com.br Teria o maior prazer Em responder vocês Tá joia? Alguém tem alguma Pergunta sobre o tema Quer fazer alguma Consideração Algum esclarecimento Nós estamos à disposição De vocês Vou aguardar um pouquinho Como sempre faço Até que alguém Faça alguma pergunta Caso não tenham A gente encerra a aula E agradeço A presença De todos vocês aí O carinho A atenção Que tem tido Com a gente Tá joia? Todo mundo bem? Todo mundo entendeu? Apesar Do assunto Ser leve Não ser tão complexo Mas é muito importante Tá joia? Gente Vou sair Alguém Alguma pergunta Meire Valeu Meire Um abraço Isso aí você tira de letra Daqui uns dias Eu sei que vai estar Dando aula disso Não Meire? Quem mais gente? Podemos encerrar a aula Por hoje Obrigado professor Grande abraço Vini Caldeira Vini Caldeira É daqui de Montes Claros mesmo? O Argan Achei que fosse morta Como é que é Luiz Carlos? Não entendi Meire Valeu Meire Quem mais? Luiz Carlos Não entendi Me explica isso aí Vini Eu não tô te reconhecendo Alô Ótima Carla Beleza Não Mas você pode acompanhar lá Fica 24 horas Depois vai pro nosso site Tá joia? Faz isso comigo Não Luiz Carlos Gosto muito de carros murta Mas aí também não Aí você pegou pesado Ah Vini Futuro aluno Afonorte Você tá em qual período Vini? É Luiz Carlos Você reza Pra você não ser meu aluno Porque com essa comparação Que você fez aí Você vai ver Da rejeição da denúncia Caberá recurso sentido estrito Em todas as hipóteses De rejeição Exatamente Eu não vi o nome De quem perguntou Se nós observarmos Lá no Viviane Viviane é o seguinte Meu anjo Lá no artigo 581 Do código de processo penal Lá fala Que da decisão Que rejeitaram a denúncia Cabe recurso Em sentido estrito Tá joia? Então qualquer decisão Que rejeitar a denúncia O promotor Entra com o recurso Sentido estrito Ele interpõe Recurso sentido estrito Uma questão interessante Viviane Aproveitar na sua pergunta É que contra a decisão Que rejeita a denúncia Cabe recurso sentido estrito Mas contra a decisão Que recebe a denúncia Não tem hipótese Recursal no nosso código De processo penal Costumo dizer Aos meus alunos Que essa é a demonstração De um processo penal Com pechas De sistema inquisitivo Herdado lá do estado Policialesco Da ditadura Vargas De 1941 Não é um código Democrático Na verdade nós temos Que fazê-lo hoje Uma interpretação À luz da Constituição Federal Mas ele não tem Pelo menos nessa Nessa parte Que nós estamos falando aqui De rejeição E recebimento da denúncia Ele não tem Aquela visão Constitucionalista Do processo garantista Então pra isso Os nossos tribunais A nossa doutrina Sedimentou o entendimento Que a decisão Que receber a denúncia Contra ela Cabe habeas corpus Pedindo o trancamento Da ação penal Mas de qualquer decisão Que rejeitar Cabe recurso Em sentido estrito Beleza? Esclarecido Viviane? Quem mais gente? Valeu Um abraço Quem mais? Viviane É nossa aluna Eide Valeu meu irmão Um abraço filho Que Deus o abençoe Obrigado pela presença sua Obrigado professor Aula nota 10 Valeu Verlânio Até a próxima A gente se encontra Tem muito tema interessante Pra gente discutir Tá jóia? Gente Vou saindo então Ninguém mais Nenhuma pergunta Um abraço pra todos vocês Muito obrigado Pela paciência Pela compreensão Por estar nos seguindo aí Nós estamos começando Final do semestre passado Nós começamos a utilizar O periscope Esperamos que ele seja Uma ferramenta Cada vez mais eficaz Que possa nos ajudar A levar o conhecimento Até vocês Eu particularmente gostei muito Do formato do periscope Temos tido alguns problemas Com conexão O meu celular tem hora Que não aceita virar a câmera Eu não sei se o problema É no software Se é no celular Se é na conexão Mas aos poucos Nós vamos aprendendo A lidar com isso E vamos corrigindo Porque a intenção É agradar vocês Tá? É trazer sempre assuntos novos Discutir Apresentar pra vocês Pontos de vistas Diferentes Daqueles tradicionalmente Tá joia? Então tá bom Um abraço pra vocês E até a nossa próxima aula Beleza? Valeu Tchau Como é difícil Meu Deus Gente Só pra vocês terem uma ideia Eu tô tentando Desligar a tela E não tô conseguindo Tenha um pouquinho de paciência comigo Por favor Jesus Jesus